Olá, bom dia, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor, e hoje eu quero compartilhar com você um vídeo, um tema que há muito tempo eu não faço. É um dos vídeos muito bem vistos aqui, é um tema que normalmente eu recomendo nas leituras diárias e acabo não fazendo. Então, eu resolvi fazê-lo hoje para vocês, que diz assim, essas saudades, essa dor que eu sinto, ele sente também? Sabe por que eu gosto desse tema? Porque normalmente as pessoas se surpreendem descobrindo que, na verdade, aquele aperto no peito tem a ver com o momento da pessoa. Mas nem sempre. Vamos ver, às vezes, né? Sei lá, vamos ver o que os ciganos querem dizer, as ciganas querem dizer para vocês. Vocês sabem que eu falo sem dó nem piedade aquilo que eu vejo. Sem piedade não, porque muitas vezes eu acho, assim, estranho ter que falar algo negativo. Porque eu sempre prefiro que tudo fique bem, mesmo que lá na frente, né? Porque o que acontece? A minha mediunidade visual. Então, eu vejo, assim, a hora que eu canalizo, eu não recebo o espírito. Eu canalizo as mensagens. Mas de que forma eu canalizo? O espírito me é mostrado. E, assim, é como se uma enorme tela passasse na minha frente. Mas, muitas vezes, vem em questão de épocas. E aí eu tenho que interpretar. Mas, graças a Deus, o baralho, logo em seguida, confirma aquilo que eu estou vendo. E fala, uh, eu interpretei correto, né? Porque é muita responsabilidade para a gente que está aqui do outro lado da telinha, né? Ou desse lado da telinha, falar algo para vocês. Mas eu também não posso falar aquilo que eu não vejo, não é verdade? Olha, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Para você que já está mais tempo por aqui, eu muito obrigada pela sua vida na minha. E, olha, o teu comentário, o teu joinha é muito importante para mim. Saiba que eu amo vocês, de verdade. Hoje, nós faremos ainda mais uma vez. Então, nós estamos aí 21 dias rezando pela abertura, né? Do nosso crescimento espiritual, para que nosso crescimento espiritual seja na luz de Deus, né? Para que quando nós desenvolvemos, nós estamos num momento, no sábado a Viviane Manfra falou isso para mim, Cristal, nós estamos num momento muito grande do despertar feminino. Tanto os homens quanto as mulheres. Porque cada homem e cada mulher tem divino feminino e tem divino masculino. Mas nós estamos num despertar muito grande, é verdade. Até eu escrevi essa oração, não tinha nem comentado. É claro que a Vivi assiste todos os vídeos e ela sabe. E ela disse para mim, Cristal, você não poderia ter trazido uma oração melhor para esse momento. É exatamente o momento onde as nossas almas estão em crescimento. É como se estivéssemos, literalmente, algumas ainda desabrochando e outras crescendo. Na primavera espiritual, né? Onde nós estamos realmente caminhando para um crescimento. Onde nós estamos tendo a oportunidade de nos empoderarmos de forma bonita, pura. Muitas vezes eu vejo as expressões, empodere-se, dane-se o outro. Não, não é assim. Empodere-se quer dizer empoderar-se, tomar posse de si mesmo e procurar carregar o outro junto com você. Sem machucar, humilhar ou pisar. Ninguém precisa subir nas costas dos outros para estar um degrau mais alto. Cada um tem que ter o seu caminhar. Como é bom ter o seu caminhar. Vem comigo. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga e que você seja muito feliz. Então, hoje a questão é, essa pessoa que eu sinto, essas saudades, essas saudades que eu sinto dessa pessoa, ele ou ela também sente, Nós traremos a Panteira Negra, a Cigana Esmeralda e a Rosa dos Ventos. Vamos lá. Nós vamos então a nossa oração. Amado Criador, fonte de luz e sabedoria infinita, dirijo-me a ti humildemente neste momento de busca espiritual. Abra o meu coração e minha mente para a tua presença divina, buscando orientação e discernimento no despertar espiritual que estou vivenciando. Pai Celestial, conceda-me a clareza do pensamento para compreender os caminhos do teu amor e a força interior para seguir a senda da verdade. Conduza-me com sabedoria enquanto trilho o caminho espiritual, iluminando cada passo com a tua luz divina. Que o teu Espírito Santo habite em mim, guiando-me na jornada do autoconhecimento e na compreensão mais profunda da minha conexão contigo. Dai-me o discernimento para distinguir entre as vozes do mundo e a tua voz suave que sussurra a verdade em meu coração. Senhor, abre os olhos do meu entendimento para que eu possa perceber as lições que estão diante de mim e aprender com cada experiência do meu despertar espiritual. Conceda-me a paciência necessária para guardar o tempo perfeito das tuas revelações e a coragem de aceitar as mudanças que o teu amor propõe. Que a tua graça e misericórdia estejam sempre comigo, sustentando-me nos momentos de desafio e fortalecendo-me nas etapas do crescimento espiritual. Que eu seja um canal da tua luz, espalhando amor, compaixão e compreensão por onde quer que eu vá. Senhor, eu sei que o caminho rumo à evolução interior pode ser íngreme e cheio de obstáculos. Peço a tua graça para fortalecer meu coração diante das adversidades, para que eu possa perseverar mesmo nos momentos mais difíceis. Deus, conceda-me a coragem de não desistir, mesmo quando a jornada parecer longa e os obstáculos insuperáveis. Que a tua luz guie os meus passos, iluminando-me as sombras que possam tentar me desviar do caminho da verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu coloco a minha jornada espiritual em tuas mãos. Confiante na tua orientação divina. Amém. Pantera Negra, Cigana Esmeralda e Rosa dos Ventos. Nós vamos ver a energia da pessoa com relação a você. E a gente vai descobrir se essa saudade é só sua mesmo. Ou se essa pessoa também sente essa saudade que você sente. Gente, que confusão. Saudade daqui, saudade dali, vira uma saudade arada só. Não é hora de matar essa saudade, fazer amor gostoso e seguir feliz da vida? Meu Deus do céu. Ai. Pantera Negra, Cigana Esmeralda, Rosa dos Ventos. Vocês não concordam comigo? Se existe tanta saudade, por que não conseguir viver esse amor? Oh, meu Deus. Eu vou trazer uma oração muito bonita da vovó cigana nos próximos dias. Hoje à tarde eu tenho uma oração da vovó cigana que é sobre o discernimento. São três, é uma série de três orações. Eu vou estar tentando trazer uma a cada segunda-feira. São muito poderosas, todas elas. E uma delas é para que o verdadeiro amor chegue até nós. Você não pode perder. A energia. Vamos ver se existe algum tipo de ligação espiritual que faz com que você sinta tanta falta dessa pessoa. Às vezes chega a doer a falta do outro, não é? Nós vamos trazer uma mensagem final do oráculo do amor, ok? E aí Vamos lá. Vou separar o terceiro deck, rosa dos ventos, você que escolheu essa linda drusa ametista, rosa dos ventos. O segundo deck, a cigana esmeralda com a pedra cristal e nós vamos começar com o primeiro deck, a laspe lazuli, a pantera negra. Vamos lá? A energia dessa pessoa com relação, olha só, meu Deus do céu, já começa assim, você é minha imperatriz, eu te quero por mim. Então você vê o quanto essa pessoa pensa em você. Se essa pessoa na mente dele ou dela já descobriu que você é o parceiro, o parceiro ideal, que você tem a energia de imperatriz para ele, você passa isso. Como não sentir a falta que ele te faz? Como não sentir saudades? E é claro, se essa pessoa pensa assim em você, ela também sente saudades, ela também pensa com saudades em você. Ela sente a tua falta. Porque talvez um pouco tarde, mas ela chegou à conclusão, né, para aqueles que estão brigados ou afastados, que você é bem mais importante do que a pessoa imaginava. E ela fica matutando isso. E se vocês estão num relacionamento, mas não estão assim, num relacionamento definido, e você tem sentido muita falta dessa pessoa, isso é uma coisa natural, porque essa pessoa, ela pensa muito em ter um relacionamento de homem e mulher, formação de família com você, tá? A ligação que, ó, você é a paz, Berustan. Essa pessoa veio na tua vida para te trazer paz espiritual. Se hoje está te machucando, esse não é o objetivo. Então, enquanto essa pessoa não se trouxer a paz merecida, enquanto vocês não puderem estar juntos ou não houver um desligamento energético, eu não sei fazer desligamento energético. Eu tenho aqui no canal um vídeo que fala divórcio energético. Que, na verdade, seria a melhor forma, né? Mas, ok, eu vou trazer vários links. E eu vou trazer, então, o divórcio energético. Preciso anotar. Preciso anotar, porque senão eu esqueço. Divórcio. Você pode estar fazendo esse divórcio energético para quebrar a energia negativa, para que vocês possam achar paz. Para encontrarem essa paz, essa harmonia, esse, né? É só estando junto. E essa pessoa se conscientiza disso. Vocês, o dia que se encontraram, não conseguem mais ficar bem sem o outro, tá? Aqui diz assim... Olha, quando você se conecta diretamente com a alma desta pessoa, a paz reina. Então, quando o encontro é físico, a paz permanece. Olha que lindo. Está escrito aqui, tá? Você, para essa pessoa, significa a imperatriz. Ou, então, se você é mulher, o imperador. Não. Se você é homem, você significa o imperador desta mulher. E se você é mulher, você significa a imperatriz deste homem. Vamos ver aqui... Essa pessoa, essa saudade que eu sinto, essa dor, esse aperto que eu sinto no peito. A pessoa que eu amo também sente. Olha o desgaste, a dor, a saudade. Essa pessoa sempre está à tua procura. Essa pessoa vasculha as tuas redes sociais. Olha teu status no WhatsApp. Alguma coisa para saber de você. E isso tira... Suga a tua energia. Isso faz o teu peito ficar apertado. Essa pessoa, hoje, ela tem consciência que você é o par perfeito, aliança, a imperatriz. Existem algumas barreiras e dificuldades entre vocês que precisam... Gente, por que que... Bom, a gente que é espiritualista sabe que todo relacionamento vem com a parte carmática. E todo relacionamento sempre tem algo que parece que impede a viver dessa história, né? Essa pessoa sente uma paz, um sossego, um descanso, um bem-estar. O porto seguro em você. Você é literalmente o porto seguro dessa pessoa, tá? Então, é claro que essa pessoa sofre com tudo isso, né? Essa pessoa vai te procurar, ela quer... O ideal para vocês dois é a formação de um lar. Para que possam realmente ter a paz merecida, viver o amor que vieram para viver. Eu vejo que vocês estão afastados aí. Mas isso a cigana também diz, a pantera negra diz, que é temporário. Continue acreditando, as coisas vão dar certo. O livro está fechado temporariamente, mas no exato momento, na hora de Deus, tudo novamente acontece. Então, sim, essa pessoa sente toda a dor, sente toda a saudade. Na verdade, ela é a dor que você sente. Essa pessoa, isso que você está sentindo, não é seu. É dele, é dela. Você está captando isso para você. Essa pessoa está sugando a tua energia, literalmente. Porque ela te vê, ela te quer que uma imperatriz. E ela sabe que para vocês estarem bem, é só estando um junto ao outro. Cigano Vladimir. O que o Cigano Vladimir quer complementar aqui? Essa saudade, essa dor no peito que eu sinto, ele ou ela sente também? Sim, tanto que essa pessoa, em breve, virá te procurar, tá? Essa pessoa, olha aqui. Muitos de vocês vivem um relacionamento de triângulo, né? E isso machuca. Isso não dá paz, não dá sossego. Essa pessoa quer estar com você o tempo todo. É preciso entender as lições, né? A grande dificuldade de vocês é por conta desse triângulo. Bom, Cristal, mas ele é solteiro? Eu sou solteira, então quer dizer que ele está me traindo? Não, não nesse sentido. Pode ser que a rival aí seja até o trabalho, a situação, a distância. Mas tem algo aí entre vocês que não está permitindo vocês viverem essa história. Mas vocês vão vencer tudo isso. Quando vocês entenderem que é preciso ter o discernimento, que é preciso se abrir mais, que é preciso se libertar para viver essa história, tanto da tua parte quanto da parte da pessoa, vocês vão vencer todas as barreiras. A grande barreira entre vocês, ela realmente é carmática, tá? Então, eu recomendo que você faça o exercício, que você aceite aí o benzimento, né? Porque eu vejo muita dificuldade entre vocês, muitas coisas atrapalhando, sabe? Muita coisa. Aceita um benzimento para abrir logo esse caminho de vocês? Eu vou trazer na descrição um benzimento para que as coisas andem mais leves, tá? Opa! Sim, absolutamente sim. Vocês, essa saudade, essa dor que você sente é da pessoa. Isso, a pessoa sente, você sente e vocês acabam se reencontrando. Eu vejo um novo início. E absolutamente sim, essa dor, essas saudades que eu sinto, ela ou ele também sente. Aqui tem volta, tem mudança. Vocês, por algum tempo, não estão se enxergando, não estão se vendo, talvez não estejam se falando, mas tem uma volta aqui. Isso é rápido, Cristal? Não. Não é algo muito rápido, né? A carta nas navias é uma carta lenta, mas fala de vencer as dificuldades e voltar para os caminhos de vocês com as dificuldades já vencidas e curadas, né? Aquilo que vocês tinham, porque para muitos isso é carmático, faz parte do aprendizado espiritual de vocês, né? Essa barreira já está indo embora, né? Isso está sendo tirado do caminho de vocês. E a pessoa, então, volta para vocês, vem para vocês. Então, Cristal, resumo da questão. Essa dor, essa saudade que eu sinto, ela ou ele sente também absolutamente sim. Já nas energias aqui e na ligação de vocês, onde diz que um só se sente completo com a presença do outro, já é óbvio. E a imperatriz, você significa imperatriz para esse homem ou o imperador para essa mulher. Então, saiba que estar longe da nossa outra metade é muito difícil. Imperador e imperatriz se completam. Essa pessoa te ama muito mais. Essa pessoa te ama em segredo muito mais do que você imagina. Olha que lindo. Foi o que eu falei aqui. Gente, não tem como não ser. Obtchá, gratidão à Pantera Negra, ao Cigano Vladimir. E nós vamos, então, ao segundo deck, a Cigana Esmeralda. Cigana Esmeralda, segundo deck, a Pedra de Cristal. A energia dessa pessoa com relação a você é a Lua, mas é claro que sim. Essa pessoa é uma pessoa sonhadora, uma pessoa que, ah, vagueia, pensa o tempo inteiro em você, te carrega. é uma pessoa que vive assim, quase não vive a realidade, vive um mundo ilusório de tanto que pensa, cria, imagina. Gente, essa pessoa leva toda a energia dela contigo, porque ela pensa demais em você. essa pessoa cria sonhos, cria fantasias, a Lua, sabe? Nossa, que energia linda, muito linda assim, é romântica, mas traz sofrimento, porque pensa demais e age de menos, né? Fica mais na vida dos sonhos. Vamos ver aqui. Você tem o poder de criar todos os seus sonhos e fazer com que eles se realizam. A Lua, os sonhos, as fantasias, os desejos, a saudade, o romantismo. Então, aqui, aproveite que eu queria também. Para você que escolheu o segundo deck, eu vou trazer um exercício que diz assim, no vasto poder do seu pensamento, uma vez por semana, eu também trago um exercício de lei de atração para atrair dinheiro, né? Atração forte para atrair a fortuna ou dinheiro para a sua vida. Vai ser também, acho que o terceiro deck. Depois, o quarto, porque no terceiro, eu quero colocar o divórcio energético, que eu vi muito forte aqui no primeiro deck. A Carta da Carta. As mensagens no obscuro. Essa pessoa, ela pensa muito em você. Ela puxa você. Ela é uma pessoa que te romantiza demais. Presta atenção. Você recebe muito insight dessa pessoa. Sabe? No pensamento. Essa pessoa parece que te chama o tempo inteiro. Fulano, fulano. Parece que não te dá sossego. Por isso que você sente essa dor da saudade. Porque a pessoa não se desliga de você. Ela está ali no teu... E ela entra no teu subconsciente no 24-7. Então, retribua com um bom exercício de lei de atração, tá? Olha aqui. Essa pessoa te puxa com os pensamentos dela ou dele. Por isso que você pensa tanto. Sente essa falta, essa saudade. Você, muitas vezes, está cansado, não tem força para fazer as coisas, né? Confessa aí. E sim, essa pessoa, essa dor, essa saudade que você sente, ele também sente. Porque vem de lá e vem de cá e vem de lá. Vocês ficam tocando essa energia. Gente, vão lá, se encontram, façam amor, sejam felizes, parem de sofrer. Olha aqui. tem que haver uma mudança nessa história de amor. Vai vir uma mudança, uma transformação, uma transmutação. Essa história de amor precisa ser vivida porque ela é muito forte. Aqui pede pela mudança, pela transmutação, pela transformação. Essa pessoa fica ali no teu subconsciente o tempo inteiro gritando o nome dela. é como se fosse uma magia mental. E aí, você fica sentindo essa dor, essa saudade, tá? Você é muito importante pra esse ser de luz. Muitos de vocês nem comunicando estão, nem conversando estão. Mas tá apertado, tá longe do outro, viu? a energia da lua, né? E a energia do... Você cria a tua própria história através do pensamento, exatamente. Exatamente. Pode ser que hoje vocês estejam fisicamente afastados, porém aqui vem uma surpresa, o universo reserva uma grande surpresa pra vocês dois. Essa pessoa te deseja demais, cara, como essa pessoa pensa em você. É uma pessoa que faz amor mentalmente com vocês, literalmente. Olha aqui, essa pessoa tá firme aí no caminho de vocês, é uma pessoa, ela atrai os pensamentos, nossa, aqui a ligação é muito forte. Chega a ser algo assim, obsessor entre vocês dois, tá? Não que está, tal, eu não sei, Do mesmo jeito que se a pessoa sente a tua falta, pensa em você, você também sente. Olha aqui, é hora de tomar uma decisão, tomar uma atitude e mudar essa situação, não ficar só no pensamento, não pode ser uma... Gente aqui tem aquele amor, sabe que... platônico? Não pode, esse amor aqui tem que ser vivido, é muito grande, nossa. olha aqui, já vem de outras vidas, já vem aí, não dá mais pra esperar pra viver essa história, tá? É preciso agir, esse amor de vocês é muito forte e é por isso que um fica sofrendo daqui, outro fica sofrendo de lá e fica essa confusão. Olha aqui, no fundo da tua alma, da tua alma, do teu coração, você sabe que você veio para mudar a minha vida, eu te amo incondicionalmente, olha que lindo, a borboleta, vocês conseguem ver? A borboleta, olha aqui, vocês mudaram a vida dessa pessoa e agora é preciso mudar, esse amor é platônico, eu tenho certeza que a grande maioria, 98% que escolheu esse deck vive um amor platônico, gente, eu preciso saber, eu preciso saber, coloca pra mim aqui embaixo se esse amor é um amor que nunca se realizou ou é um amor que aconteceu e houve um afastamento e está aí no ar deixando vocês malucos, né? É muito forte esse sentimento aqui. Gratidão à Cigana Esmeralda e nós vamos então ao terceiro deck, à Cigana Esmeralda, do Cigano Vladimir. Nós vamos ao terceiro deck, à Rosa dos Ventos. Qual a nota que esses ciganos merecem? A Cigana Rosa dos Ventos, a Drusa Ametista, poder da transformação e da transmutação. A energia dessa pessoa com relação a você, meu Deus do céu. Hoje só tem gente sofrendo aqui no canal, não é possível que só tem gente sofrendo, tem que ter gente mais alegre. Olha aqui, essa pessoa está na posição do degolado, o sofrimento, a dor, a procura de soluções. é uma pessoa sabe, ela está ali pendurada, cabeça para baixo, tentando achar um jeito. Para achar um jeito, o que ela faz? Ela pensa em você. Se ela pensa muito em você, logo ela suga a tua energia. E aí, você sente um aperto no peito, você sente saudade, você sente tristeza. Por quê? Porque essa pessoa está literalmente sugando a tua força. Tá? Então, é óbvio que esse teu... Gente, não, olha, eu preciso saber, de verdade, eu sou muito curiosa. Não é uma curiosidade fútil, é algo que eu preciso saber até para o melhorar sempre do meu trabalho. Quem de vocês sente uma aperto no peito do nada, às vezes. Vontade de chorar, sair correndo. Sabe? Parece que tem que sair de dentro da pele. Eu vejo muita angústia nessa leitura aqui. Esse deck me traz muita angústia. Então, o que é a ligação de vocês? Só existe uma palavra em borda. Só existe uma palavra para definir a situação de vocês, que nesse caso é a saudade. A tua alma gêmea sofre esse momento a dor do afastamento. Vocês são inseparáveis. Vocês são uma energia só. É como pegar, por exemplo, o batom no meu esmalte. É como pegar uma gema e partir lá no meio. O que acontece? As duas partes secam. Mas se você deixar uma gema ali com a clara, ela vai ficar bonita por algumas horas. no momento que você separar a gema e a clara, dividindo o meio, elas vão ressecar. As duas vão secar. O sofrimento, a dor, elas só ficam bem quando ficam juntas. Assim, são vocês dois. Vocês dois. Quanto orgulho! Quanto orgulho impedindo uma linda história de amor de ser vivida. Olha aqui. Um afastamento que não precisaria existir. Tomara que esse afastamento sirva para podar e não para afastar. Sim para podar e fazer vir mais forte e com mais vigor ainda esta árvore chamada vida amor para vocês. Porque esse amor que vocês sentem, ele é um amor que vai ficar na memória de vocês para sempre. Juntos ou afastados, vocês sempre vão amar essa pessoa. Porque vocês estão para sempre unidos pelo fio da vida. Olha aqui. Vocês são um encontro de almas. Vocês pensam tanto um no outro que um capta o pensamento do outro. Se tem algo que está atrapalhando vocês, faça o divórcio energético. Eu vou trazer o link dele. E também... Uma lei da atração que diz assim. No vasto poder do pensamento. Gente, qualquer um dos links que eu trouxer aqui abaixo vai ser bom para vocês. Porque olha... Meu Deus do céu. Olha aqui na linha de e-mail sai encontro de almas. Ligação de almas. Ligação de almas. Esta pessoa chega a estar se sentindo doente sem vocês. A cobra aqui significa doença. A cobra é o símbolo da farmácia, saúde. Esta pessoa... Não cristal. Se fosse assim, estava ali na porta da minha casa. Pelo menos respondendo minhas mensagens. Não teria me bloqueado. Olha a carta que abre o jogo. Orgulho, vaidade, teimosia. Nossa! Sabe? Eu estou... Eu estou me sentindo esgotada com essa leitura. É muito forte esse deck aqui. Essa pessoa chega a se sentir doente de saudades de vocês. Não tem ânimo para nada. E eu sei que muitos de vocês também passam por essa situação. Olha que tristeza. Sofre, mas é orgulhoso demais. Essa pessoa precisa... Ela está louca para encontrar com vocês. Vocês precisam tomar uma decisão. Deixar para trás toda mágoa. Tenha havido o que... Aja o que houver. Vocês precisam conseguir perdoar. Por isso que o exercício... O divórcio energético é muito bom, tá? Ele corta todas essas mágoas. Olha aqui. Essa pessoa vai estar no teu caminho para a vida toda. Porque está na tua linha de destino. É espiritual. E é espiritual a ligação de vocês. E olha... Pode ser que vocês sigam 30 anos sem essa pessoa. Pode ser que vocês encontrem uma pessoa maravilhosa. Que vocês casem. Constituem família. Nunca vocês vão esquecer essa pessoa. Assim como essa pessoa nunca vai esquecer vocês. Porque já vem de outra vida. E vocês vão levar esse amor muito além. Esse amor fica mais forte a cada dia que passa. Os dois padecem na saúde. Sempre tem uma coisa. Imunidade baixa. Dor no braço. Dor no cotovelo. Dói o joelho. Dói as costas. Dói ali. Dói lá. Dor no dente. Dor não sei aonde. Porque vocês estão sofrendo demais por um amor não correspondido. Não é não correspondido. Muito pelo contrário. Muito correspondido. Mas não vivido. Tá? A mensagem final diz assim. Espere mais um pouco. Não force nada. Deixe o universo seguir o seu caminho. E o que tem que vir pra você achará o caminho. Você aqui no meio. Essa pessoa pode seguir mil caminhos. Mas ela sempre termina em você. Olha que lindo. Que Deus te abençoe. Que o povo cigano te bendiga. E hoje à noite eu quero você aqui com muito amor no meu canal. Pra oração da vovó cigana. Obtchau. Obrigado.